Olá estudante da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, conhecido popularmente como JK. Esse cara aqui ele vai ser um dos presidentes que vão representar fortemente a república populista, isso é, aquele período da história do Brasil que vai depois da ditadura Vargas de 1945, ela se encerra nesse ano, até o período de 1964, um período que o Brasil teve uma experiência democrática devido a ter uma república já mais ampla, mais participativa das pessoas. E o Juscelino Kubitschek ele ganhou as eleições, só que foi muito polêmica as eleições dele, porque ele não teve mais da metade da população brasileira, ele teve menos de 50% dos votos, mas ele teve maioria, porém a constituição da época não previa um segundo turno, não era necessário, bastava você ter maioria. Foi o que aconteceu com o Juscelino, houve muita crítica à eleição dele e graças a um general Lottes, ele conseguiu tomar posse, porque havia muita polêmica, ele deveria ter um segundo turno, ele deveria ter uma maioria da população, então ele foi quase impedido de tomar posse. Então nós vamos estudar, nesse vídeo, quais são as principais características do governo de Juscelino Kubitschek. E o seu governo foi marcado uma economia com um modelo desenvolvimentista e se destacou o plano de metas. Metas ambiciosas para desenvolver o Brasil. O lema do governo dele era crescer 50 anos em 5. Imagina você crescer 5 décadas em apenas 5 anos de governo. É um projeto bastante ambicioso por parte dele. E vamos lembrar que no Brasil, no campo econômico, havia uma grande discussão nessa época sobre qual que era o papel do governo para a economia. O governo, ele deveria participar mais das iniciativas econômicas, interferir na economia, como era o projeto defendido por Getúlio Vargas, de construir empresas estatais como a Petrobras, como a Eletrobras e várias outras, empresas. Ou o governo deveria ser, defender o estado mínimo na economia, a menor participação possível e garantir que as empresas particulares tivessem a sua liberdade econômica, um modelo bastante liberal, como era defendido por Carlos Vacerda. Essa era uma discussão constante nesse período da história brasileira. E nós temos a meta síntese. O governo dele vai ser caracterizado por muitas metas, como eu já falei, bastante ambiciosas de desenvolvimento, mas você vai ter a meta síntese, o qual vocês conseguem observar aqui, o mapa dessa meta síntese, que era a construção de uma nova capital para o Brasil na região do Planalto Central. Isso é transferir do Rio de Rio de Janeiro para a atual cidade de Brasília. Quanto custaria você construir uma cidade inteira e mais? Não é uma cidade qualquer. É a capital do país. Qual seria o preço que teria? Como que a gente faria? E aqui você tem todo o mapa do projeto piloto de Brasília. Aqui conseguimos observar, então, o Congresso Nacional, ainda uma construção que ainda está aqui. Por exemplo, só os ossos estão ainda desenvolvendo. E também a a trazida de muitos trabalhadores para essa região, porque era necessário, era uma região com pouca população. Então, vieram os candangos, trabalhadores que vieram de toda a região do Brasil para trabalhar na construção de Brasília, principalmente na construção civil, muito necessária. E aí fica a questão. Projeto nacionalista, defendido por Vargas? Projeto liberal, defendido por Lacerda? Ou o projeto desenvolvimentista, defendido pelo JK? Neste vídeo, nós falamos sobre o governo JK. Espero que tenham gostado. Até breve.